Tibolona, usar ou não usar? Você é na opção ponto 1, que eu quero definir com você. Você tem um médico que prescreva bioidêntico? Você pode investir nesse profissional? Você pode investir no tratamento com bioidêntico? A minha recomendação é usar bioidêntico. Você não tem, aí vai no ponto 2, você não tem um médico, você só tem um médico que prescreve tibolona. Esse médico tá no SUS, ou esse médico tá no convênio, ou ele tem uma consulta acessível, né? Porque a receita dele é bolo de laranja, tá tudo certo. Ninguém tem que criticar ninguém. O preço tá acessível e o valor da tibolona é acessível. Você nunca tomou e você tá detonada. Ou seja, tá no verdadeiro ciclo da ruína, que é aquela média de sintomas que são os efeitos devastadores, que o calorão, a insônia tá piorando a tua vida, interferindo na família, interferindo no trabalho, interferindo no relacionamento com o maridão. Ou seja, tá no verdadeiro bololô a sua vida, tá péssima. Aí você vai no médico e ele fala, tibolona, e aí? A mentora disse que trata, e trata, rainha. O que você vai ter que fazer? Não vai tomar e tá péssima? Não, rainha. É uma opção que você tem pra começar. E olha que eu não... Pra eu te falar isso, é que eu quero que você fique bem pro seu momento, o que tá cabendo no seu bolso, tá? Isso tem que trazer. Eu já disse que não é a minha primeira escolha. Mas eu quero fazer uma analogia no final com você. Terceiro ponto. Ah, tá bom, mentora, então eu vou tomar. Aí você vai analisar. Terceiro ponto. Se adaptou ou não se adaptou? Teve efeito colateral ou não teve efeito colateral? O efeito colateral, ele não acontece assim. Você não vai sentir efeito colateral, vai se acomodar, vai ficar sofrendo. Ou seja, tá engordando, engordando, engordando. A barriga tá doendo, a mama tá doendo. Você tá enchendo esse hormônio. Se você tomar e tiver esses efeitos colaterais, ó, vem comigo. Ele não serve pra você. Você não pode ficar tomando uma coisa que é pra melhorar se você é sensível e tá tendo os efeitos colaterais que eu citei. Então, tomou. Sentiu tudo isso? Vai ter que parar. Não serve. Você vai ter que buscar o plano B. Ah, tomou. Aí vem pro tomou. Tomou. Tá indo tudo bem. Não tá engordando. Não tá dentro de dor. Tá se adaptando. Melhorou. Mantém. Ah, mentora, mas eu não quero usar sintético. Tá certo, mas toma enquanto você busca um outro médico. Ou, essa é uma opção. Ou, ah, eu tomei e é só o que eu posso pagar e deu certo, mentora. Ok. Mantém. Deu certo pra você. Fica de olho. Acompanhe a mama. Acompanhe o útero. Acompanhe o teu peso. Vê se tá tudo certo. Não deixa de fazer o acompanhamento. Eu tô criando todas as possibilidades pra você. Se é a sua única opção, se você tá sintomática, rainha, você tem que usar a arma que você tem naquele momento pra combater o problema. Você não pode ficar lá largada. Ah, essa arma eu não quero. Ah, isso eu não quero. Você nem testou. Então, você tem que ver como você vai responder. Pra você levantar. Porque você tá largada. E falar, certo, agora eu levantei. Não é o que eu quero, mas eu vou lá. Eu vou buscar uma melhor opção. Aí você escolhe. Mas você já tem força, você já tem energia, você já se recarregou com o que você tinha. Ou seja, rainha, todas as possibilidades eu coloquei aqui pra você pensar junto comigo e ver em que nível você está. Eu só quero te dizer que se você não tomou, não tem opção e tem aí o que você tem pra você começar, não tem outra opção. Então, você tem que experimentar pra ver como você reage. E se você for daquela, não vou tomar sintético de jeito nenhum. E aí, como você levanta pra buscar um tratamento melhor, se você pode e é o tratamento que você quer. Então, são todos os estágios. Ou seja, não é possível só. O que você não pode aceitar é ficar mal. E aí? E aí, como que fica a sua vida? Como que fica o teu relacionamento? Como que fica o teu trabalho?